Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação, seu English Teacher. Galerinha, como estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Vamos para a nossa aula de inglês. Estamos começando, hein? No encontro de hoje, vamos tratar de produtos culturais, vamos tratar de gêneros que falam sobre cultura. Vamos falar sobre poemas, músicas, cartas. Então, gente, hoje vai ser só e unicamente só textos, textos e mais textos. E é claro, né, gente? Textos e questões, vocês já sabem. É a prática que leva à perfeição. E é claro que a participação de vocês é vital, é essencial para esse processo. Vem comigo, nosso encontro está só começando. Vamos lá? Então, galerinha, eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula é de inglês, a nossa English Class está começando. E os gêneros textuais que nós iremos abordar no encontro de hoje, como eu já falei, são partes do que a gente considera produto cultural. Vamos falar de poemas, músicas, cartas. Tudo isso daí, gente, nos remete, nos traz essa noção de cultura. Como é que a cultura nos é mostrada? Como é que a gente recebe a cultura e seus recursos? Vamos que vamos, gente? É claro que isso é importantíssimo para a gente perceber, é claro, vieses, como é que as coisas procedem, se você concorda, se você discorda e por aí vai, ok? Hoje é o dia 12 de agosto, sextou e vamos que vamos. Galerinha, roteiro do encontro de hoje. O que a gente vai fazer, basicamente, no encontro de hoje? Na aula passada, a gente mencionou muita coisa sobre os gêneros do discurso, galera. Falamos sobre as diferenças entre gêneros e tipos de discurso, tipos de texto. Na aula de hoje, nosso foco agora vai ser transformado. Vamos falar agora de discursos, ou melhor, de gêneros do discurso mais específicos. Então, vamos focar. Observe bem, vamos focar em poemas, músicas e cartas. Esses são os gêneros textuais que nós iremos focar no encontro de hoje. Belezinha? E é claro, né, gente? Praticar. Let's practice. Quanto mais você pratica, melhor você vai conseguir interpretar os textos. É realmente questão de prática, galera. Quanto mais vocês praticarem, certamente, melhor vai ser a interpretação de vocês. Melhor vai ser o momento de produzir sentidos, produzir significados a partir daquele texto. Tudo bem? Vamos que vamos, então, gente? Vamos lá. Antes de começarmos propriamente, vamos direto nos textos. Vamos, então, para as habilidades. Qual habilidade nós pretendemos desenvolver no encontro de hoje? Observa bem que no encontro de hoje, nossa proposta é a habilidade de número 6, galerinha. Observe só. Apreciar textos narrativos em língua inglesa. Contos, romances, entre outros. Vimos na aula passada o que são esses danados, esses textos entendidos como narrativos. Fizemos também atividades sobre contos, sobre romances. Isso a gente já viu. Então, galerinha, entre outros, são muitas as outras possibilidades. Observando a versão original ou uma versão simplificada. Tudo isso para a verificação, para a compreensão disso, desses textos como patrimônio cultural. E aí é legal, né, galera? Perceber textos como produto extraído de nossa cultura, um reflexo da cultura do nosso país. Ou de outros países, né, gente? Do mundo como um todo. E é interessante, é claro, que a gente faça aquele exercício. Aquele exercício de se colocar nesse lugar, tá bem, gente? Se colocar nesta posição. Se fosse aqui, se fosse comigo, se aproxima da minha realidade. Ou não, isso não é muito a minha realidade, não. Isso é bem diferente do que eu vivo. Isso é claro, gente, que é importante para nossas traduções, compreensões e análises dos nossos textos. Ok? Vamos que vamos, então, galerinha. Take a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Vamos lá? Temos aqui um texto. Dá uma olhadinha nesse texto. Perceba, nesse texto, quais são as expressões que você conhece, o que é que vocês não conhecem, o que é que pode ajudar vocês na hora de ler o texto. Vamos pensar um pouco, então, olha só. Antes de ler o texto direto, é importante que você observe a fonte de onde esse texto foi retirado. Observa só, aqui logo abaixo do título tem assim, ó, by Newsweek Educational Insight. Ah, professor. Então, aqui, ó, esse by é por quem escreveu esse texto. Quem foi que escreveu esse texto, gente? Foi a Newsweek. News, você já sabe, né? News são notícias. É o gênero notícia. E week, semana. Ah, então é a notícia semanal. Está se referindo aí, galerinha, a o tema educação. Olha só que legal, hein? O tema aí, então, é o tema educação. Show de bola! Dá pra perceber, então, que é sobre isso que a gente vai falar. Escola Internacional de Doha. Doha, observa aí que o nome do projeto é o ACS, A-C-S, A-C-S, Internacional. Beleza, gente? Vamos ver, então, o que é que é isso. É importante que você perceba. Já que é uma sigla, o que é que você espera que aconteça? Você espera que seja explicado, né, gente? O que é que significa essa sigla? Perceba só, então. ACS, Doha, é o que, gente? Já começa aí com o verbo to be, ó. Já começa definindo o que é que é esse Doha, A-C-S. E aí você percebe, olha só, que é um Co-Educational Day School. Então, é uma escola diária em que há educação co, ou seja, de cooperação, de colaboração. E isso, pessoal, é pra qual público? Vamos dar uma olhadinha qual é o público? Estudantes entre 3 e 18 anos. Esse é o público. Estudantes de 3 a 18 anos. Estudantes de mais de 70 países ao redor do mundo. Galera, quando tiver número, não esqueça. Sempre perceba o que vier antes. O que é que vem antes desse número 70, a expressão? Over. Over significa mais de, mais de 70 países, galera. Então, olha só, é um projeto gigantesco, né, gente? É um projeto enorme. Mais de 70 países ao redor do mundo inteiro, gente. É algo muito grandioso. E, é claro, a idade escolar deles, entre 3 e 18 anos, você consegue perceber também que é uma idade escolar que se refere à educação básica, né, gente? Olha aí o que é que eles dizem. We offer. Qual é a oferta deles? Que eles estão oferecendo alguma coisa rigorosa e altamente regarded. Então, foi algo que foi estudado por currículos internacionais. Gente, é um currículo internacional que é muito bem requisitado aqui, ó. Que inclui o IBUS High School Diploma. Então, no final, você vai receber um diploma do ensino médio referente aos Estados Unidos da América. Show de bola? Ah, pessoal, importantíssimo, então, perceber a importância de um diploma. O que é que a gente faz com um diploma, né, gente? Quantas oportunidades se abrem quando você tem um diploma em mãos. É claro que é um diploma de ensino médio e já vai trazer a você muita possibilidade. In addition, opa, em adição, ou seja, além disso, nós temos credenciais acadêmicas fortes. Está dizendo aí, olha só, que o time de professores é um time forte, é um timaço. Professor, a gente falou, falou, falou sobre esse texto aqui, que é uma notícia que saiu sobre essa escola internacional. Pois é, mas o nosso tema não era esse, não. O nosso tema da aula de hoje era falar sobre poemas, músicas e cartas. O que é que isso tem a ver, professor? Fala aí pra gente, pessoal. O que tem a ver é justamente isso. Olha aí o nosso segundo parágrafo. We invite you. Opa, o verbo invite é o verbo convidar. Pessoal, o que está sendo feito aqui é um convite, gente. É uma carta de convite. A pessoa está convidando você a conhecer tudo isso, todo esse programa. Então, olha só, venha. Está sendo convidado a nos visitar e ver o ACS Doha por si só. When we can take you through plans. É um local em que você vai poder trazer pra você planos do nosso incrível campus novo. O que é um campus, galera? O campus é aquele espaço de trabalho, espaço de estudos. Pode ser um campus universitário, por exemplo. Almost three times the size of our existing facility. É quase três vezes, three times, quase três vezes o tamanho dessa nossa existente facility. Professor, facility, facilidade. É isso? Não, meu querido aluno. Muita calma nessa hora. Facility é falso cognato. Vou colocar aqui um asteriscozinho, ó. Falso cognato. Parece, mas não é, galerinha. Facility não é facilidade, gente. Facility, na verdade, significa um local, um espaço. Então, você tem aí um espaço que te traz facilidade? Não, gente. É um espaço em que você pode trabalhar com aquilo que você se dispôs. No caso aí, olha só. É uma facility educational. Educational facility. É, no caso, um espaço educacional. Você vai pra lá pra aprender. É essa a função de um espaço educacional. É pra isso que ele serve. Então, tá aí, né, gente? Uma educational facility. Belezinha? Show de bola? E segundo ele aqui, ó. Três vezes maior do que a que já existia. Três vezes maior do que a anterior. Então, você consegue perceber que temos aí uma grande, uma enorme facility. Um enorme espaço para estudos. Which is scheduled to open August 2020. Está programado para abrir, para iniciar os serviços em agosto de 2020. Então, gente, dá pra perceber aí que esse texto, segundo também, é claro, a nossa fonte, observe bem aí a fonte, foi no dia 9 de maio de 2019. Então, o texto estava nesse tempo, nesse período. E hoje, você consegue já percebê-lo que deve ter aberto, né, gente? E abrir no ano de 2020, em agosto de 2020. Então, muito provavelmente já começou, já está acontecendo, né, galera? Já está em curso, tá ok? Esse foi, então, o nosso primeiro texto. Gênero desse texto, galera. Qual é? Isso é uma carta convite. Uma carta para convidar você aí a conhecer esse polo. E conhecer esse espaço de educação. E é claro, né, gente? Quer te convencer o tempo todo de que esse espaço é um espaço bacana, né? Que esse espaço é um espaço legal, que esse espaço vai trazer para você vantagens, vai trazer para você melhorias. Então, esteja junto para poder utilizar esse espaço da melhor maneira possível. Ok, gente? Show de bola? Vamos, então, para a nossa questão. Dá uma olhadinha aí. No convite, acima, opa, convite. É uma carta convite. Isso aí a gente viu, hein, galerinha? Isso aí a gente está ligado. Isso a gente viu já. É uma carta convite. Então, olha só. Nesse convite, nessa carta convite, o que é que você consegue perceber? Vamos lá? Qual é, então, o objetivo do autor pessoal? Não esqueçam. Todo e qualquer texto possui, deve possuir, obrigatoriamente, um objetivo. Ninguém escreve um texto, gente, para nada. Você tem que escrever um texto pensando em qual é o objetivo daquele texto. Para que aquele texto serve? Para que aquele texto é e pode ser utilizado, gente? Isso aí é vital. Isso aí é importantíssimo. Quando você estiver fazendo a sua leitura. Letra A, então. A função desse texto, o objetivo desse texto, é convencer o leitor de conhecer as instalações da rede educacional ACS Doha. Será inaugurado aí em agosto de 2020. Interessante a letra A, né, galera? Muito interessante. Então, é conhecer as instalações da rede educacional. Show de bola. Vamos, então, para a nossa próxima. Vamos, então, para a letra B de bola. Viu? O que é que a letra B nos diz? Dá uma olhadinha. Letra B diz o seguinte. Incentivar o leitor a participar de um programa artístico. Programa artístico? Como assim, gente? Programa? De arte? Não. Isso não foi falado no nosso texto. A letra B não vai ser a nossa resposta. Letra C, então. Manter a sua elegância de espírito, apesar de uma crise econômica. Gente, nem falou em elegância. Muito menos de economia. Nem se falou aí de crise. Esse texto não aborda esse tema. Esse texto não tem esse tema. Não fala sobre isso. Se o texto nem fala sobre isso, por que você vai marcar uma letra dessas? Não faz sentido nenhum você fazer isso, né, meu querido aluno? Então, não marque. Não marque. Letra D de dado, então. Divulgar um sistema educacional diurno que proporciona ampla pesquisa socioeducativa. Galera, falou no texto aí que era diurno? Não, né? Não trouxe essa informação. Além disso, fala de pesquisa? Também não, galera. Esse texto não aborda pesquisa. Não aborda pesquisa socioeducativa. Não, esse texto falou disso, não. Nada disso. Resposta letra D não nos responde a questão. Letra E, então. Observe bem. Impelir o leitor a conhecer o novo campus da ACS Doha. A ser inaugurado em agosto de 2020. O que é que vocês acham, galera? Será que é isso mesmo? Perceba, olha só. Esse texto tem como... Essa questão, melhor dizendo, tem como resposta realmente a letra E, pessoal. A letra A fala, sim, em convencer. Verdade. Impelir e convencer são sinônimos. Até aí, tudo bem. Mas aí, quando você fala em instalações... Como assim instalações? O que você está falando? O que você quer dizer com isso? Instalações da rede educacional. Não, não é uma rede educacional, não, galera. É um campus. É o espaço em que você vai para que você consiga esse êxito. Você consiga esse estudo. É essa a proposta. Então, realmente, a nossa resposta vai ser a letra E. Impelir, então, a conhecer o novo campus. Esse novo espaço. Lá da ACS Doha. E aí, a gente viu lá no finalzinho do texto que ele vai ser inaugurado, realmente, em agosto do ano de 2020. Finalizado, então, o nosso primeiro texto, galera. Podemos ir para o segundo? Há até aqui alguma dúvida, gente? Fale agora ou fale mais tarde. Não se cale para sempre, hein? Quero que vocês me digam quando houver dúvidas. Vamos para o nosso próximo texto? Ah, esse aqui é bacana, hein, galera. Aqui é bacana. Dá uma olhadinha aí nesse texto. Pessoal, só pela organização do texto. O que é que você consegue perceber? Só a partir da organização desse texto. O que você consegue perceber? We are good, I promise. Nós somos bons, eu prometo. I promise. E aí, foi escrito por esse cara aqui, ó. Danny Blackburn. E, é claro, foi publicada em dezembro de 2008. Professor, o que é que é esse daí, gente? É certeza que esse texto é um poema, pessoal. Observa, observe só. Um poema. Por que, professor, que você diz isso, gente? Nós temos até aí, olha só. As estrofes. Dá para você perceber as estrofes direitinho? É um poema, galera. Eu vou dar dois minutos para vocês lerem com muita atenção esse poema. E eu gostaria que vocês observassem características que vão nos dar essa ideia de que realmente esse texto é um poema. Que não é outra coisa. Realmente esse texto é um poema. Vamos lá, então? Vocês têm dois minutos para ler e identificar, por favor, quais são as características desse texto. Que nos apontam que esse texto é um poema. Tudo bem? Dois minutos, então, na tela. Vamos lá. E aí Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Por isso é uma poesia, gente. Há um jogo de palavras, um jogo de vocabulário suficiente para fazer o texto rimar. Olha só que legal. Isso é muito comum em textos em inglês, viu, gente? É só você conseguir perceber isso. Vamos tentar ver, então, como vocês perceberam esse texto. E, é claro, observar realmente se ele rima. Vamos lá? Vem comigo, então. Eu tenho que lembrar que o amor verdadeiro é forte e demora, dura por um bom tempo. Terminou em? Há tempos em que o forte precisa ter uma reafirmação. Olha aí, ó. Enduring, reassuring. Rima ou não rima? Rima sim, né, galera? Essa é a intenção do autor, viu? Fazer com que o texto, já que é um poema, traga rimas. You write me and say. Então, você escreve para mim e diz. Write o verbo escrever, né? E diz. Opa! Abre aí, então, aspas, galerinha. Olha só. Essas aspas são marcas de quê, gente? De fala, né? Que a pessoa está falando. Então, a pessoa está falando para o Danny. Quem é Danny? O autor do texto. Olha só. Então, ele, autor do texto, é também o eu lírico. É também parte do texto. É personagem. Ele fala que a pessoa, esse you aí, que a gente não sabe quem é, né? Escreve e diz para ele. Danny, everything is fine. Está tudo bem. Please, don't worry. Por favor, se preocupe. Não, não tenha essa preocupação. Worry. É se preocupar. Segundo, então, aí o nosso Danny Blackburn. Não se preocupe. I thank you. Eu agradeço você. Olha agora, então, terminou com you. Tá bom? I love you so. Então, eu amo muito você. And I appreciate. I appreciate. Significa agradecer. Cuidado. Palavra falsa cognata. Parece, mas não é. Parece com o verbo apreciar, mas não é, gente. Appreciate, na verdade, na verdade, significa agradecer. Então, olha só. Eu amo muito você. E agradeço ter cada momento, cada instante, você para me dizer. You love me too. Para dizer que você me ama também. You too. Olha aí como rima. I write. You write me. E aí você escreve para mim, né? Continua, então, olha só. You write me and say. Vê como está aqui juntinho, ó. Característica do poema também. You write me and say. E aí, olha só. Abre aspas novamente. A fala da pessoa, mais uma vez. Quando você abre aspas, não esqueça, meu querido aluno. É a fala ipsilitre. É a fala palavra por palavra. I hope you know how much that means to me. Então, olha só. Nós estamos bem. We good. Eu prometo. I promise. E eu espero you know how much that means to me. Eu espero que você entenda o quanto que isso é importante para mim. Você já teve essa situação, gente, na sua vida? Que tem uma relação com qualquer pessoa. Com um amigo, um colega, um parceiro. E aí, olha só. Mas nós estamos bem. Não se preocupe. Estamos ok. A pessoa se preocupa. Será se está realmente bem? Será se realmente é isso? E isso, olha só, significa. Olha aí o verbo mim. Isso significa muito para mim. Então, aqui, olha só. Agora ele finalizou com o me. Vamos ver se ele vai rimar com o me no final da próxima estrofe. Ou melhor, no próximo verso. Our life together. Nossa vida juntos. Will be your pleasure. Vai ser o seu prazer. I will give you all. Eu te darei todo o meu amor. All my love. A minha devoção e a atenção. That you see. E isso, olha só, você vai ver. Isso, eu prometo. Você verá. Me, si. Olha aí como rimou novamente. As duas estrofes rimaram novamente. When we were young. Quando nós éramos jovens. We took time. Nós tínhamos tempo. For walks. Para fazer caminhadas em um parque. Olha só como finalizou essa estrofe. Essa verso. Perdão. Esse verso. In the park. No parque. Hand in hand. De mãos dadas. So happy. Together. Felizes. Juntos. Just walking in the dark. Caminhando na escuridão. Park. Dark. Veja mais uma vez, meu querido aluno. Que houve de novo uma rima. Tá ok? Então sim, o texto está sendo rimado o tempo todo, galera. É porque esse texto não é um texto qualquer. Esse texto é um poema. Esse texto é uma poesia. Continuando aqui, os dois últimos versos. Para a gente finalizar aqui o nosso texto. Nós nos amamos de maneira pura. Honest. De maneira honesta. And true. Também de maneira verdadeira. Eu agradeci ao Deus. E eu agradeci a Deus. Then as today. Forgiving you. E eu agradeço a Deus. Por hoje. Ele ter me dado. Você. True. You. Rimou de novo, não foi, galera? Então esse texto finaliza mais uma vez com uma rima. Então, gente. Essa é a ideia do nosso texto. Ele está falando aí o tempo todo o que o título já sugere para a gente. We are good. Nós estamos bem. I promise. Eu prometo. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. I promise. Eu prometo. Eu prometo. Está tudo bem. We are good. I promise. E aqui durante o texto inteiro a gente vai percebendo, né, gente? Que ele fala o tempo todo que ama esta pessoa. Que vai dar tudo, olha só. Vai dar amor, devoção, atenção. Tudo que a pessoa precisa. Mas, ao mesmo tempo, olha só, ele espera da pessoa essa reafirmação o tempo todo. Ele tem essa insegurança de que a pessoa não vai estar junto dele. Apesar desse amor, olha só como ele fala. Ser puro, ser honesto e ser verdadeiro. Ele ainda continua com essa insegurança. Está ok, gente? Então, é esse o texto. No caso aqui, nós temos um exemplo de uma poesia, de um poema. Show de bola? Vamos para a nossa questão, então, gente? No poema, olha só. Ih, a questão já veio com a resposta. Caramba. Poxa vida. Tem problema, não. A gente vê ela mesmo assim. Tem problema nenhum, não. Então, poema é um gênero textual que é dividido em estrofes e versos. Isso a gente sabe, né, gente? Um agrupamento de versos constrói, constitui uma estrofe. Tudo bem, gente? Sendo, então, cada estrofe constituída por versos. Não tem necessariamente um número exato. Isso é verdade, gente. Você pode ter uma estrofe com cinco versos, ou com dois versos, ou com dez versos. Fica, é claro, a critério. E aí, gente, vão sendo introduzidos os sentidos das frases, mas raramente em até conversas, em que a poesia forma de expressão estética através da língua. Geralmente se manifesta. Observe aí que você tem um enunciado que está falando e já vem afirmando. Esse texto é um poema. Esse é o seu gênero textual. E isso daí, gente, já vai dar para você muitas possibilidades. Perceba que saber que esse texto pertence ao gênero textual. Poema, ele já vai te dar uma ajuda enorme. Mas vamos ver, então, a questão. Sabendo-se disso, no fragmento do poema, nós vamos perceber o quê? Letra A, é um desânimo amoroso. Será que é só isso, gente? Será que é só um desânimo que a pessoa está assistindo? Não, né, galera? A pessoa não está desanimada, não. Ele está até animado. Mas ele é meio receoso. Ele é um tanto hesitante nesse amor. Letra B, coragem em busca de uma vida solitária. Solidão. O texto traz isso, gente. O texto fala de uma vida solitária. Não, pelo contrário. E muito menos fala que ele é corajoso nesse sentido. Não, 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 não. Na verdade, na verdade, o próprio título já nos diz. O que é que o título traz para a gente, pessoal? O título nos diz que é amor e ela promete. Nós estamos bem. Está tudo bem. Não se preocupe, não. Está tudo bem. A letra C fala em busca de superação da perda de um grande amor. Foi perdido, gente? Não, galera. Não houve essa perda, não. E nem a superação, viu? Ele não está falando disso, não. Ele não está falando nem que o amor acabou e nem também que houve uma superação disso. Não foi isso que o texto nos disse. Mas, letra C não é a nossa resposta correta. E que tal a letra D, gente? Coragem de se manter fiel a um sentimento verdadeiro, embora esteja cheio de incertezas. Olha só, gente. É interessante a gente perceber que esse texto fala, sim, olha só, dessas incertezas. Mas de fidelidade, ser fiel a esse sentimento, não, gente. Não é essa a intenção. Letra D não é a nossa resposta. Então, ficamos aí com a letra E, nossa resposta. Preocupação em manter um laço afetivo, embora se esteja distante. Da pessoa amada. Galera, volta aqui no texto, ó. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Que ele deve lembrar o quanto esse amor era verdadeiro. É forte. Perdura. É um amor que dura para sempre. E olha só, ela responde para ele que está tudo bem. Ele agradece por esse momento. Mas olha só quando você chega aqui mais para o final. Quando você chega mais aqui para o final, ele começa a utilizar o passado. Observe só. We were young. Nós éramos jovens. Olha só. We loved. Nós nos amávamos. O nosso amor era puro, era honesto, era verdadeiro. I thanked God. Eu agradecia a Deus. Pessoal, eles estão distantes um do outro. Eles estão longe um do outro. Por isso é que ele traz aqui, olha só. Reassuring. Eles precisam reafirmar esse amor. Isso é importante, pessoal. Isso é muito importante. Então, realmente, a nossa resposta da questão é a letra E. Há uma preocupação em manter um laço afetivo. Embora esse esteja distante de sua pessoa amada. No caso, a gente viu que a pessoa que fala, o eu lírico desse poema, é o próprio autor. É o próprio Danny. É o próprio Danny Blackburn. Ok? Tranquilo, então, gente. Vamos para a próxima? Eita, que esse próximo texto aqui é muito legal, gente. Muito, muito, muito legal mesmo. Esse cara que está aí estampando a tela de vocês é uma das maiores personalidades dos Estados Unidos na década de... Ou melhor, no século 19 barra 20. Principalmente no século 20. Iniciozinho do século 20, gente. Esse cara é o Langston Hughes. Vou trocar aqui a cor do marcador para que você consiga perceber bem aqui, já que o fundo é vermelho. Esse cara aqui, gente, é o Langston Hughes. Ele é um dos principais autores negros dos Estados Unidos. E é claro que esse texto é retratando sobre isso, tá bom, gente? Então, olha só. Nosso tempo está esgotando aqui para essa primeira parte. Mas eu vou finalizar aqui nossa primeira parte falando um pouquinho, olha só, do título do texto. Eu também canto América. Eu também canto América. Você está falando da América? O continente? Não, gente. Ele está falando da América? Estados Unidos. Eles se entendem como América. Nós somos América. E aí ele está gritando, olha, eu também canto. Eu também faço parte. Eu também sou parte da América que você está falando aí. Eu também faço parte desse país. E é claro, né, gente, que isso tem a ver com a sua cor de pele. Isso tem a ver com a sua racialização. E com o preconceito que as pessoas insistem ainda em perdurar. Tá bom? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele intervalo rapidinho que vocês já conhecem. Nossa aula é dividida em duas partes. Então, a gente já fez a primeira falando sobre esses textos advindos de patrimônio cultural. Vimos aí um poema. Vimos aí também, olha só, uma carta convite. Convite se você fosse fazer uma visita a esse campus que estava reabrindo aí, que estava tendo inauguração em agosto de 2020. E agora vamos falar sobre mais um poema. Agora de um das maiores personalidades, um dos maiores poetas que o mundo já viu. Um cara que nasceu nos Estados Unidos e sofreu bastante com preconceito por conta de cor de pele. E é claro, seus textos vão abordar muito sobre isso. Vamos fazer o nosso intervalo? É um break, rapidinho, três minutos, só o tempo de beber uma água e a gente retornar. Ok? Break, já já a gente volta.